Dia cinza de SP, eu escrevendo mais um som Tão chamando pra descer, mas só depois desse refrão Esses nudes no direct tá virando normal Mas não me atraem da forma que atrai o pessoal Like é só o que eles querem, só o que eles pedem Eu quero é mais que isso, paco de notas e cheques Enrolando ervas, embalando notas Na curva do S, de fuga nos botando De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza Tipo Tóquio mal responsa No suquia, mato Alão Bem recebido nos picos onde colo com os irmão Garotas, trancas e tretas, do meu lado é mó função Like é, like é GTA, quando completa a missão São mais pontos de respeito, então acende o balão A vida deu um teste, e eu caí de teste Nego tô na febre, bitch não me tete Chama aí o D9 e mostra como faz Gostando ou não, pra mim tanto faz De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza Tipo Tóquio mal responsa, no suquia, mato Alão Se tiver crescendo, se prepara que vem chumbo, vem Se tiver com as notas, lança logo um blindado também Se eu quiser, compro uma Lamborghini agora Só que eu tô de Monza dando drift que é mais da hora Cê já gostou, cê me notou, de Lamborghini ou de Monza Sempre que eu fecho com bonde, ideias que sempre vão longe Deixa na nossa responsa, talento nato que sou Sei que o tempo já chegou Quanto tempo pra chegar aqui, nunca pensei jamais em desistir No caminho cê ficou pra trás, não adianta agora não dar mais Siga um passo tão forte, todos me livrem da morte Nenhuma missão diga a morte, mas sempre na espera do bote As ruas são cheias de glock, meu corpo é fechado, não corte Todos esperando o malote, mas nunca aconteceu com a sorte Um dia minha mãe perguntou, daí por onde cê andou Eu disse que tava correndo atrás dos meus sonhos, agora eu estou E agora eu estou De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza Tipo o Tokyo, o maior responsável No suquia, no suquia, no matualão De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza Quebradinha quebradinha cheia de onça, came leur tender De quebradinha cheia de noção, dando drift de Monza Massa é uma série de ma único rosa De quebradinha cheia de cadre de Monza Cebupaa na vida quedou